Teste! 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 Fire now! Fire now! The other one has from 12, cars and turns on. E 11 comandos que morreram Estou comandou o texto do comando, vindo com a bordada Estou com a bordada, ele é quieto É quieto, ninguém fala nada, tá certo? A gente aqui passou no texto do comandado